Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre apostilas. É legal estudar por apostilas? Quando utilizar? Essa pergunta veio para mim lá no Instagram, quando eu abri uma caixinha de perguntas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Se você já gostou desse tema, já se inscreva aqui, ative o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo. Essa semana eu recebi no Instagram a seguinte pergunta. É eficiente estudar por apostilas? É bom utilizar por apostilas? E o meu objetivo aqui hoje é conversar um pouquinho disso com você. Quando eu falo apostila, eu estou repetendo aquela apostila lá da banca de jornais ou então aquela apostila que você compra de forma digital. Aquela apostila que vem aí com 200 páginas, 300, 400 páginas. Se esse é o caso, eu não recomendo esse tipo de estudo. Porque a apostila traz um material muito resumido, algo muito sucinto, algo que não vai conseguir contemplar o que você precisa para o seu estudo. Então vamos pensar num concurso que você tem aí 6 disciplinas. Como eu vi uma apostila recentemente aí com 600 páginas. Então são 6 disciplinas para 600 páginas. Em apenas uma disciplina, um material tinha 340 páginas. Então a apostila não traz a grande magnitude. Ela simplifica demais. E ao simplificar, não quer dizer que ali estão as prioridades. Não quer dizer que ali estão os pontos mais importantes. Não quer dizer que ali tem as informações que você precisa para estudar. Consequentemente, você vai para o seu concurso, você vai para a sua prova com informação muito rasa, muito vazia, de uma forma muito genérica e superficial. Então se você quer estudar por apostilas, você pode estudar por PDFs. E esses PDFs nós sabemos que eles são bem divididos. Então você vai ter por disciplina, dentro da disciplina, cada assunto tem seu PDF. Então a gente pode observar, inclusive, dos cursos maiores. A gente pode pensar aí de algumas marcas, algumas empresas grandes, que cada PDF tem 100, 200 páginas e fala de apenas um assunto dentro da matéria. Se esse for o caso, eu super recomendo. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com estudo por PDF. Mas se não é um PDF da matéria, e sim uma apostila que condensa todas as informações do concurso, isso vai restringir demais, inclusive a sua apropriação. Inclusive, a absorção do seu conhecimento, que será totalmente limitada. Então se é o seu caso, se você quer estudar por apostilas, mas uma apostila que contemple todo o concurso, e ela vai ser muito simplificada, muito resumida, eu não indico que você faça esse tipo de estudo. Porque, infelizmente, você vai perder o que você realmente precisa. Muitas vezes, essa apostila nem é direcionada. Ela nem tem o que você realmente precisa. Consequentemente, você vai com um conhecimento muito genérico para a prova, e este conhecimento, na maioria das vezes, não é suficiente. Por isso que eu digo que é importante aprofundar em alguns pontos, em outros não. Mas os que você precisa aprofundar, você precisa se debruçar, precisa, sim, ter um material mais consistente. Ainda em relação a isso, é preciso dizer que você precisa encontrar aquele material que dá certo para você. Eu já trouxe isso aqui quando eu falei do professor. E agora, falando de uma forma mais específica para material, às vezes você tem um material que pode ser muito bom, muito bacana, daquele cursinho renomado, daquele professor super conhecido e reconhecido. Mas se aquele material não dá certo para você, você não precisa ficar batendo cabeça, você não precisa ficar se desgastando em cima daquele material. Existem didáticas diferentes, formas de aprender diferentes. E se aquilo não se adequa a você, você troca, você procura outro material, outra forma, outra metodologia. Porque o objetivo é que você aprenda, que você compreenda, aprenda, absorva e fixe. Então, nem sempre aquele material que o seu colega, que o seu amigo, naquele grupo do WhatsApp, estão falando que é bom, vai ser bom para você. E se não for bom, está tudo bem. Busque sempre aquele material, aquele professor que vai atender o que você precisa, que vai explicar da forma que você precisa, que você, de fato, vai conseguir compreender e absorver o conteúdo. E é nesse material que você precisa utilizar. E para conseguir, depois, avaliar se você, de fato, está conseguindo compreender, de fato, está conseguindo fixar, nada melhor do que utilizar o estudo por questões. Então, no estudo por questões, você vai conseguir entender como é que você pode, de fato, avançar. E se você quer saber mais sobre o estudo por questões, está passando por aqui um vídeo que eu já trouxe sobre isso. Então, o vídeo de hoje foi para te dizer que se for uma apostila muito resumida, infelizmente, ela não suprirá a sua necessidade. Mas se for um estudo por PDFs, subdivididos aí em matéria e também em assunto, eu tenho certeza que poderá contemplar aquilo que você precisa. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, já curte aqui o vídeo para ajudar o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Lembrando que a nossa meta é fechar 2021 com mil inscritos. E é por isso que eu conto com você, com a divulgação, com o compartilhamento desse vídeo, para que ele chegue em mais concurseiros e assim o meu canal possa crescer. Se você tem alguma outra dúvida em relação ao concurso público, pode me mandar aqui nos comentários ou então lá no Instagram, que também está passando por aqui. E eu vou tirar a sua dúvida.